1 Sem... sem graça Vamos lá Eu vou receber Se eu ganhar, é divertido Se eu perder... vai Ah, que saco Vou provar o caminho do風 É? Por favor, eu não seja o passador Quero minha revanche Isso E aí É que eu não posso trocar Sabe? Não 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 É Não Não . 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 O azul direto. Tô pra onde agora? Merda! Que saco! Ah! Que saco! Quero bater ele pra algum lugar que eu vi ele já escaneando, apesar do que ele tá repetindo. Não! Não pegue! Isso! Não precisamos onde é que tá! Vai ver a nossa! Vê! Se ele pegar eu acho que ele vai notificar onde tem alguém. Eu acho que vamos ganhar! Isso! Isso! Muito bem! O negócio ali ó! Pra ajudar ele! Vai embora! Droga! O que? O que? É! O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aqui é legal É isso A gente não pode encontrar o que é isso É isso A gente já está na hora de ter acesso . . . . . . O que é isso? Capture. Double Disguise. First. Dispense. 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 Animática. Dispense. é um é um é acabou entre todos e um e o outro a esquiva só acabou então um é é O que é isso? O que é isso? A gente dispõe a guia de um rebel e restrains eles por um tempo. Durante esse tempo, o target vai ser capaz de deixar a restraining área. Rebens vão ser... Ok, meu Deus. A beleza. Para... Eu não peguei nada, não? Ah, beleza. Ah, não. Para aí, né? O que é que eu gasto isso? Eu vou voltar para o Zuzuri. Start Matching E aí É uma nova estratégia E aí 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 O que está aqui? O que é isso? O que é isso? Ah, 3050! Bem-nos mal, 3050... Vou tirar o meu lado. Droga! Ok. Sim. Ok. 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 Corre! Corre, caçamba! Ok. 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 E por que ele veio logo em cima de mim, ué? Ah, meu Deus... Eu não podia simplesmente... Perder... Ah, eu já ganhei uma partida com um rebelde, ué? Ah, calma, eu quero um resto. Oi? O que eu fiz? Não! Que droga! Que droga! Assim... É... Quase que eu ganhei... Que droga! Mais uma vez... Hum... Não sei... Vou tentar... As costas de uma casa. Um... Ah... Um... Um... Um, um... Um... Um momento. Um momento... Uma ... Um momento... ...do meu ensino... ...NO. Você pode... Olha, toda vez a câmera faz isso. Que saco. Ah, esconderia. Que boas. Não. Vem pra cá, não. Vai embora. Isso. Vai, vai embora, vai embora. Não pegou ninguém ainda. Não. Não. Não vem pra cá, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.